A minha chegada a FUNDEC, na verdade, partiu de um trabalho anterior que eu já estava realizando com a Orquestra Filarmônica Jovem, da ASEC. Quando o Wilson Vieira, na época, diretor da ASEC, me convidou para montar uma orquestra jovem, nós fizemos essa orquestra, ela chegou a atingir um nível de até 118 crianças, embora alguns adultos também participavam, porque tem que ser entendido que a orquestra jovem não é uma orquestra de criança, mas uma pessoa que toca um instrumento há pouco tempo. Então, ele já pode contribuir. Então, como eu já vinha desenvolvendo esse trabalho na Orquestra Jovem, o Wilson passou a trabalhar juntamente na diretoria da FUNDEC e me convidaram para ser o maestro assistente da Orquestra Sinfônica de Sorocaba, na FUNDEC. Uma vez que o maestro titular se demitiu, me convidaram para assumir o posto de maestro titular da Orquestra Sinfônica de Sorocaba. Eu aceitei, já tinha condições para isso e, a partir disso, o desenvolvimento do meu trabalho. Então, o meu ingresso na FUNDEC, na verdade, foi através de um trabalho paralelo que eu já vinha desenvolvendo com orquestra jovem e foi reconhecido, não só pelos músicos em geral da cidade, mas pela cidade e toda a região que nós tocavamos em larga escala. Era uma orquestra que se apresentava sem, sem, num stop. Na verdade, a ideia de se ter uma orquestra sinfônica para a nossa cidade, já existia uma orquestra sinfônica. Ela precisava ser, mais do que manter a chama acesa, mas dar um up nessa orquestra. Então, é aí que eu acho que a entrada desse grupo de empresários e cabeças pensantes em dar esse crescimento à orquestra sinfônica veio de encontro também a uma ansiedade, ou a um vácuo que existia na cidade. Um vácuo cultural. Então, o dinamismo da cidade de Sorocaba pedia mais. Eu acredito que o meu ingresso na Orquestra Sinfônica de Sorocaba, eu acredito que houve essa conjunção, essa amálgama. Nós conseguimos, através da Orquestra Sinfônica de Sorocaba, ir até onde o povo estava e trazê-lo até onde a orquestra acontecia. Através de eventos musicais, através de um repertório musical. Então, eu acho que o meu ingresso à Orquestra Sinfônica de Sorocaba corroborou essa aproximação para com o público. Então, eu acho que o poder, não só o poder público, que investiu nessa fundação, mas também os olhos da cidade. A cidade civil é proprietária de uma orquestra sinfônica. Então, houve uma troca de gentilezas. Você toca e eu vou lá bater palma, e onde você estiver eu vou tocar para que você saiba que nós existimos. Então, eu acredito que essa ida ao público foi muito bem feita. Uma amálgama ímpar, eu diria. Eu acho que a fundação, a vinda do Instituto Municipal de Música, junto à FUNDEC, ele veio corroborar o trabalho que estava sendo musicalmente feito com uma orquestra sinfônica. Na verdade, ter uma orquestra, uma escola aos pés da orquestra, simplesmente vai fomentar essa orquestra sinfônica. Então, essa grande ideia que houve foi de começar a cercear a orquestra sinfônica e dali começar a pinçar os talentos ou os profissionais que nós poderíamos acreditar que apareceriam. E foi exatamente isso. Através de uma escolha muito séria de professores em cada instrumento, nas matérias teóricas, nós tivemos uma equipe que pôde respaldar, através do Instituto Municipal de Música, a orquestra sinfônica de Sorocaba. Vale a pena ressaltar que muitos jovens do Instituto Municipal de Música foram convidados não só a participar de inúmeros concertos, como reforço mesmo, porque já tinham competência para isso, e outros até a ingressarem na orquestra sinfônica de Sorocaba, tamanha a sua competência. E o que mais era importante nisso é que os músicos participantes da orquestra sinfônica se tornassem professores, porque nesse instante o instrumentista deixa de ser apenas o instrumentista e passa a ser o mestre. Isso vai fazê-lo estudar mais, vai fazê-lo crescer muito mais. Isso é uma coisa que, inclusive, eu sempre achei muito interessante. Durante o meu período como maestro da orquestra sinfônica de Sorocaba, eu fiz com que todos os músicos da orquestra sinfônica se apresentassem como solistas, porque eu acho fundamental que a prata da casa esteja exposta. O aluno vai falar, olha, o meu professor está tocando, olha que legal, amanhã vai ser o professor do meu irmão, do meu vizinho, do meu colega, vamos prestigiar. Então, essa rotatividade interna, como músico, como solista e como professora, agrega um valor muito grande para a cidade. Ela vai ver o filho dela, o filho vai estar andando na rua, e é professor do Instituto Municipal de Música, que toca na orquestra sinfônica, que é solista da orquestra sinfônica. Então, isso foi uma coisa que eu fiz questão durante o meu tempo de orquestra sinfônica de Sorocaba, é dar essa oportunidade para cada músico da orquestra sinfônica. Todos puderam se manifestar. E, com isso, você transforma o simples concerto num evento cidadino. Porque todo mundo vem prestigiar o seu vizinho, seu colega, seu primo, seu parente, e o cara que compra na sua loja, porque ele é professor, músico, solista da orquestra sinfônica de Sorocaba. Então, eu acho que isso, até marqueteiramente falando, se podemos usar essa palavra, foi um grande gancho para nós podermos atingir todos os públicos de Sorocaba, de todos os gostos, de todos os níveis. Então, acho que isso foi muito importante para disseminar, polinizar a orquestra sinfônica de Sorocaba. Eu sempre dizia que não bastava fazer um concerto, porque se fizesse apenas um concerto, você teria os que gostam de música erudita, e não era essa a intenção. A intenção era cotucar quem não gostava. Então, uma hora fazia-se um concerto com músicas hispânicas, compositores hispânicos, outra com dança celta, outro concerto com balé, outro concerto com música brasileira, não popular, mas música erudita brasileira, mas também fazíamos com música popular. Eu sempre disse que, enquanto estivesse comigo, a orquestra tocaria de Beatles a Beethoven, e o fez. E isso é muito importante, porque nós enchemos a casa todas as vezes graças a isso. Então, esse leque de opções que o público passou a ter, eu acho que traz atrelado à curiosidade, ao que esses caras estão fazendo, o que o meu vizinho está tocando, vamos lá. Então, eu fico muito feliz de lembrar que todos os concertos eram concertos que ficavam gente para fora, infelizmente. Mas, por outro lado, tinha já um público cativo e um público de alta rotatividade, porque cada concerto era um evento. Ou era um concerto com coro e orquestra, pianista e orquestra, solista X ou Y da orquestra, que participava enquanto instrumentista, ou orquestra que hoje nós vamos tocar nesse repertório só compositores russos. Interessante. Desta feita, só franceses, compositores só latinos, e isso enriquecia não só o instrumentista da orquestra que tinha um panorama musical novo, tinha que estudar para fazê-lo, e quando ele vai dar aula para o seu aluno, o aluno, nossa, o meu professor tocou aquele programa difícil, que bacana, me conta, professor, como é? Como é aquela música que você tocou? Então, isso fazia com que o aluno tinha um canal a mais de diálogo musical com o seu professor. E não só o aluno, mas aquele que esteve presente nos concertos. A Orquestra Sinfônica de Sorocaba passeou por diversos lugares, alguns de boa acústica e outros de acústica duvidosa. Nós tivemos o Teatro Municipal de Sorocaba, que embora não seja a melhor acústica do planeta, mas já era um local respeitável, e pudemos fazer um repertório bastante propício naquele local. Depois tocamos numa fundec, antes da grande inauguração, que tinha, bem no meio da orquestra, um pilar, então a gente dirigia olhando para cá e para lá, para a música não sair torta, então a acústica era razoável, mas a visão dificultava bastante. Depois, quando fomos para o que posteriormente se tornou na Sala Fundec, um local de terríveis condições, mas era o que tínhamos e fazíamos tudo lá. Fizemos excelentes obras, excelentes concertos, com cantores convidados, com solistas de grande porte, de grandes vozes. E quando nós tivemos a felicidade de construirmos, literalmente, a Sala Fundec, isso foi, eu acredito, o ápice. Pelo menos na minha experiência, eu tive a felicidade de ser o inaugurador, junto à Orquestra Sinfônica, com um concerto exuberante, com coral, orquestra, solistas, então foi algo grandioso, merecido para o que estava sendo doado à população de Sorocaba. Então a Sala Fundec, eu diria que até para o meu trabalho, foi uma espécie de coroamento para o que nós desenvolvemos lá dentro, né? É muito fácil, só que é preciso estimulá-los, porque o talento não precisa ser já uma pessoa que toque, uma criança ou um adulto, que toque muito bem. Você pegar um talento nato, cru ainda, você tem os borbotões, pelo pai, pelo mundo. Então o que nós precisamos são olheiros. Um bom professor de violino que vai ouvir 150 pessoas, vai um que toca, outro que não toca, uma criança que nunca pegou no violino, mas só na pegada. Esse menino tem talento. Isso para todos os instrumentos. Então é fundamental o professor ter esse vislumbre anacrônico. Não adianta ser um excelente professor, ensinador de instrumento. Então é fundamental. Então você tem isso. Às vezes eu estou conversando com uma criança numa escola, na rua, uma mãe que me para, que me pede conselhos, em 30 segundos de conversa com essa criança, pode pôr, mãe. Esse menino canta bem, esse menino toca bem, esse menino dança bem. Ele não toca nada, mas ele vai tocar muito bem. Talento todo mundo tem. Uns mais a flor da pele, outros mais vai ter que fazer um regime musical, às vezes, entendeu? Para isso aflorar. Então o que é fundamental? Não é descobrir talento. É saber que todos têm e fomentar em cada criança, em cada jovem isso. Aí sim você vai ver os burbotões, surgirem vira-lobos, maestros, instrumentistas, compositores. O que precisa é o fomento. Isso é o que precisa. Isso em todos os... Não precisa ser uma escola de música. Tem que ser na escola que ele vai aprender a ler e escrever. É ali. É ali o grande... O antro, o ninho. É na escola curricular. Eu acho que nesses 20 anos de existência da Fondec, ela fez muita coisa boa, realmente. E eu não posso ousar dizer que ela cumpriu o papel dela, porque esse papel é infindável. A renovação é a cada segundo, a cada minuto. Ela não pode, em momento nenhum, se dar ao luxo de se recostar à cadeira e falar fiz, fizemos. Jamais. É sentar-se à beira da cadeira e continuar tocando. Porque essa virulência que é a arte, você não pode se acomodar. E enquanto instituição, ela tem que estar com os olhos abertos, procurando esses olhares de crianças natas. Porque existe uma grande diferença entre fazer um hobby e fazer um músico. A Fondec já teve o seu papel de fazer hobby. Tivemos muitas crianças que passaram por lá para aprender a bater um violãozinho, a tocar o violino na igreja. A Fondec hoje já não se presta mais a isso. E eu acho isso correto. Porque isso você pode... Tem hoje os inúmeros programas municipais que podem te auxiliar a isso. Temos na cidade inúmeros cursos gratuitos, pagos, que você pode levar o teu filho e tua filha. Enfim. Mas hoje a Fondec tem um compromisso de estimular a música. Então é fundamental que essa criança saiba ler, escrever, tocar, quem sabe até compor uma música. Então é fundamental que hoje a Fondec jamais tenha o seu papel cumprido. Mas, cumprido. Essa é a grande diferença. E que é isso que vai transformar a Fondec hoje num ícone. Hoje a Fondec é um ícone para toda a nossa região. Muita gente de diversos outros lugares, de outros estados, sabem o que é a Fondec. Porque ela não parou de fazer o seu papel. Então a missão é cumprida. Não, ela é cumprida, longa e extensa. E isso é que vai fazer o diferencial dela ad eternum. Fondec 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 Obrigado.